E olha só, galera, quem tá aqui dando laranja? Acabou de jantar e tá chupando laranjinha. Tá gostoso a sua laranja? Não, galera. Ui, caiu, caiu, caiu. Ó, o Scott tem ciúmes. Olha só. Olha, Gui, que delícia. Outro? Escapacete. Ele gosta demais, amigo, Scott. Olha que delícia. Fala pra papai, tá muito bom. Tá gostoso? Vamos preparar uma janta aqui? Vamos pedir uma janta, galera? Vai, você sentiu no coração? Vamos. Minha gata. Tá bom por hoje? Vamos festejar, vamos pedir uma pizzona pra nós? Pode pedir? Pode. Pode pedir uma pizzona, galera? O que vocês acham? Nota 10. 10! Sabe o que eu vou comprar pra você? Porque a Florinda não é muito fã de pizza. O que você acha? O que você acha de um pastel, mãe? Eu compro pedaço de pizza também. Pedaço de pizza? Vamos comprar um monte de coisa aí. Comprar pizza, comprar... Você sentiu no coração? Toma aí, nego. Tamo junto. Tamo com o Scott louco. Tô com o Scott louco.